O primeiro lugar a ser investigado foi o próprio terreno da casa atacada pelas pedras. Ali há uma obra em andamento. Mãe, o que está acontecendo, Rosa? Me explica. Eles estão tentando se comunicar com o padeiro, está mexendo. Eu posso te apresentar, mãe. Para cá, baixa, olha. Vai para o verde, olha. Para cá, vai para o amarelo. O amarelo que indica alguma tentativa de comunicação? É, está fraco ainda, né? Isso está fraco. Vamos lá, vamos lá tocando. Cadê? O que é que tem aqui dentro, hein? Depois, fomos para o Museu de História Natural, que fica logo em frente. Acreditavam que as pedras vêm de lá. Tem gente dentro? Agora não. A porta é dentro. Ui, vai com isso, maluco. Foi embora. Pois a porta é aqui. Aqui eu mesmo. Sério? Inclusive tem até um alarme que está ligado. Você escutou também? Sim, eu não escutei nada, gente. Para os caça-contasmas Brasil, a explicação é clara. O fenômeno poltergeist criado pela natureza. A energia da maldade, da má intenção. E a mata começou a apanhar. Essa energia começou a bater nela. Ela, como tem ligação com a terra, ela, como energia que pode ter fenômenos, criou para as pessoas saírem, para trocar. Tanto é que o padre conseguiu fazer. O fato é que nunca poderemos afirmar ao certo o que aconteceu ali. Tchau, tchau.